Música Olá, eu sou Daiane, de Governador Valadares E eu sou Felipe, lá de Carai Nós estamos aqui para mandar um abraço, um beijo Para a tia Olga, para a Débora Que têm sido pessoas tão especiais na nossa vida E referencial, amamos vocês Muito obrigado Oi, eu sou Diego, de Governador Valadares Oi, eu sou o Lucas, de Governador Valadares Eu queria mandar um beijo para minha mãe, para a Igreja Monticião Para o meu apóstolo José Corrêa, para a pastora Nisse E eu queria mandar um beijo para o nosso grupo de arte, da nossa igreja, o GA Que tem feito parte da nossa vida e da nossa história Muito obrigado, valeu, bem Olá pessoal da Bahia, você que está nos ouvindo Quero mandar um abraço para todo o povo da nossa terra, para a minha família Em especial o pessoal de Itapetinga E a minha noiva Poliana, sua família também tia Nube, Luciana, Bill, de seu E a você da Rede Super Um beijo no coração e até a próxima, tchau Olá, boa tarde Eu chamo Silvio Estou aqui em Belo Horizonte Queria mandar um abraço e um beijo para minha esposa Fabiana E para os meus dois filhos, Arthur Cesario e Isaac Cesario Um beijo para você, amor Um beijo para você, amor